Como conseguir 4.000 horas no YouTube para estar monetizando o seu canal? Pois as 4.000 horas são um dos requisitos para você estar monetizando o seu canal. Para monetizar o seu canal no YouTube, você tem que ter 1.000 inscritos e 4.000 horas ou 1.000 inscritos e 10 milhões de visualizações nos vídeos shorts. E assim, as horas dos shorts não contam para monetização. Então, se você tem 5.000 horas de visualização, mas só em vídeos shorts, não adianta. Você tem que ter 4.000 horas de vídeos longos. E nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar a estratégia que eu utilizei para estar conseguindo essas 4.000 horas. Se pegar dois vídeos meus antigos, hoje eu já conseguiria as 4.000 horas. Que é a estratégia que eu acredito que seja o melhor caminho para você estar monetizando o seu canal e estar ganhando dinheiro no longo prazo dentro do YouTube. Eu vou mostrar tudo, como você encontra o conteúdo para o vídeo, como você encontra as palavras-chave para o vídeo e saber se aquele vídeo vale a pena ou não você está fazendo para monetizar o seu canal. Então, se você está chegando aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, depois eu trago conteúdo gratuito aqui sobre o YouTube para vocês. E nessa semana também sai o vídeo de analisando o canal dos inscritos, onde eu analiso alguns canais e dou dicas sobre o que eles devem melhorar nos canais deles. Se você não me conhece, eu já tenho aí vários canais aqui no YouTube, já mostrei vários deles aqui. Tenho aí mais de 60.000 seguidores em um canal onde eu apareço. Tenho também alguns canais Dark. E eu trago esse quadro analisando o canal dos inscritos. Para você participar, é só deixar um comentário aqui embaixo que sexta-feira vai estar saindo o vídeo com as análises aí. E agora, sem enrolação, bora para o vídeo. Bom, existem três formas de você crescer no YouTube. A primeira é ele te recomendando na página inicial. E é esses vídeos aqui que você está vendo na minha página inicial, que ele recomenda de acordo com o gosto do público. A segunda é você aparecendo nas recomendações dos vídeos. Olha só. Então aqui, essa lateral aqui. No celular, isso aqui fica menor ainda. E a terceira é você sendo recomendado nos termos de pesquisa. Ou seja, você ranquear palavras-chave no termo de pesquisa. Muita gente, hoje em dia, diz que fazer SEO para o vídeo, que é SEO para quem não sabe, é você otimizar o seu vídeo para os mecanismos do YouTube. Tem muitas pessoas falando hoje que não vale tanto a pena você fazer SEO. Mas eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui que vale sim. E é a melhor estratégia para você que quer crescer no longo prazo. Por quê? Se você fizer vídeos e apenas ser recomendado por YouTube, o YouTube não vai recomendar o seu vídeo eternamente na página principal. Ele não vai fazer isso nem na página principal e nem nos vídeos sugeridos. Ele vai até recomendar um pouco mais no começo, mas depois esse alcance vai cair. E você ranqueando para os termos de pesquisa, você vai ganhar visualizações eternamente. E é o que aconteceu aqui nesse meu vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês, que eu postei ele no ano passado, então é um vídeo que é lá no final do ano passado, e até hoje ele me dá uma média de 100 visualizações por dia, porque eu estou ranqueado para palavras-chave no termo de pesquisa. E se você observar, só esse vídeo aqui já me deu 3.400 horas. Eu trouxe aqui mais alguns vídeos, mas só para mostrar para vocês. Esse segundo vídeo aqui é um vídeo mais recente. E olha só, por dia ele me dá quase 300 visualizações. E a principal origem do tráfego é a pesquisa do YouTube. Então assim, fazer SEO vale a pena ainda. Por quê? Vamos supor que você faça um vídeo, beleza? Ele vai te dar algumas visualizações por dia. Mas você vai começar a fazer mais vídeos, está ranqueando mais palavras, e isso você vai acabar criando uma bola de neve, que quando você tiver bastante vídeos, aqueles vídeos vão te trazer muitas visualizações, por mais que sejam vídeos já antigos. Então a vantagem de você fazer o SEO correto para o seu vídeo, é que além de você ser recomendado na página principal e nos vídeos sugeridos, você tem essa força extra dos mecanismos de pesquisa, que vão estar impulsionando o seu vídeo no longo prazo. E assim, eu monetizei esse canal aqui em um pouco mais de um mês, utilizando essas estratégias que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui. E se você observar, obviamente, eu sempre digo que a capa é muito importante, esse vídeo aqui, a minha taxa de cliques está em 24%, aqui teve uns piques aqui de quase 30%, passou de 30% na verdade aqui, e aqui eu acho que passou também. Então, a importância da capa num vídeo para vocês verem, porque esse vídeo aqui eu postei nesse mês, se eu não me engano, 7 de fevereiro, já me deu aí 600 horas de visualização, e só somando esses dois vídeos aqui, eu já teria 4 mil horas para monetizar o meu canal. Mas tem outros vídeos aqui, também pesquisas no YouTube, 240 visualizações nas últimas 48 horas, mais um vídeo aqui, pesquisa no YouTube, quase 200 visualizações nas últimas 24 horas, mais um vídeo aqui, pesquisa no YouTube, esse aqui deu um pouquinho menos, mas está também dando visualização. Esse aqui também é um vídeo aí que já tem mais de um mês aqui, vamos ver aqui, 23 de janeiro, então ele já tem mais de um mês, e até hoje me gera visualização. Bom, a questão de visualização, de você estar sabendo o conteúdo que vai gravar, é o que eu vou falar aqui agora. Como que você encontra conteúdos para gravar para o seu canal? Primeiramente, você tem essa opção aqui da aba público, se você já tem uma certa quantia de visualização no seu canal, essa aba já vai estar disponível para você, e aqui você tem os canais que o seu público assiste e os vídeos que o seu público assiste. Então, você tem como ter uma base do que gravar. Por exemplo, eu entraria nesses canais aqui e veria quais vídeos que... Vamos pegar aqui, por exemplo, Nerd de Negócio, Ferramentas Blog também, eu gosto bastante do conteúdo desse cara aqui. Vou vir aqui em início, e eu tenho algumas ideias de vídeo aqui para me fazer. O que eu faria para ter uma noção de qual vídeo gravar? Eu veria os vídeos que estão com mais visualizações em um período de tempo menor. Por exemplo, como monetizar o canal no YouTube em 2023. É um vídeo que tem mais visualizações do que vários vídeos antigos dele. Então, eu anotaria esse título aqui e faria um vídeo com esse título. É claro que eu não copiaria o conteúdo dele. Eu usaria o título para ter uma base, para mim criar um vídeo com base nisso. Então, eu viria aqui também no Nerd de Negócio. Inclusive, o meu vídeo da Netflix, eu peguei a ideia aqui do canal do Peter da Netflix. E é um vídeo que deu muito certo no meu canal. Por que eu escolhi esse vídeo aqui? Porque se você observar, os vídeos anteriores dele não tiveram tantas visualizações. Mas esse vídeo aqui teve um alcance muito bom, uma visualização muito boa. E eu pesquisei que era um assunto que estava em alta. Como que você pesquisa assuntos que estão em alta? Primeiramente, você vai vir no Google e vai digitar vídeo aqui, extensão. E você vai adicionar essa extensão no seu navegador. O VidKey, ele te dá algumas opções aqui a mais para você estar utilizando no seu canal. Por exemplo, se eu quero fazer um vídeo sobre Bitcoin. Eu venho aqui e digito Bitcoin. Olha só o que ele me dá aqui. Ele me dá o volume de pesquisa desse assunto e a competição. Ou seja, Bitcoin é um conteúdo que está em alta para mim criar conteúdo. E a competição é baixa. Ou seja, é um excelente nicho para mim criar um conteúdo, criar um vídeo sobre isso, falando sobre Bitcoin. E eu estou aí monetizando com base nisso. Por quê? É um vídeo que tem um volume alto e a pesquisa é baixa. Então, as chances de eu ranquear para isso é muito grande. Então, é um conteúdo fácil de eu criar. Esse é o primeiro jeito de você descobrir qual conteúdo gravar. Você vê os seus concorrentes. Se você não tem aquela aba de público, você deve ter uma noção mais ou menos do público que você tem. Então, você tem que saber quais canais o seu público assistiria. Separe cinco canais do seu nicho e veja os vídeos que estão dando boas visualizações num período mais curto de tempo e veja se é interessante você criar aquele tipo de conteúdo. Segunda forma de você estar encontrando conteúdo é você digitar no Google também. Você vai digitar no Google Answer the Public e vai clicar aqui no primeiro link, que é o answerthepublic.com. Aqui, esse site aqui é excelente. Por quê? Vamos supor que você tenha um canal de investimentos e não saiba sobre o que gravar, qual conteúdo gravar. Então, você vai vir aqui e vai digitar, por exemplo, você tem um canal de investimentos? Eu vou clicar aqui, como investir. E vou dar enter. Aqui, Brasil e português já está configurado. E olha só, ele me dá aqui o volume de pesquisa, a dificuldade de SEO. O custo por clique aqui não é esse aqui. O custo por clique para investimentos eu sei que é mais, tá? Então, porque eu sei que o CPM e o RPM é muito maior. Mas o que a gente vai achar aqui de interessante aqui para o nosso canal? Você vai rolar para baixo e olha só as ideias que dá para o seu canal. Por exemplo, você tem um canal de investimentos. Olha a ideia de título que dá. O que é CDB e como investir? O que é metaverse e como investir? Como começar a investir com pouco dinheiro? Ele te dá ideias de vídeo para você estar fazendo no seu canal. Isso aqui ele te dá diversas ideias. Se eu rolar aqui mais para baixo, ele te dá mais algumas ideias. Como investir para ganhar dinheiro? E você vai rolando para baixo e vai te dando mais opções. Ele separa aqui por volume de pesquisa, separa aqui por custo por clique. Por exemplo, se você fizer um conteúdo onde o custo por clique é maior, obviamente o seu CPM e seu RPM vão ser maior. Então fica um macete aqui. Eu acho que só esse macete aqui com esse conteúdo até agora já merece o like nesse vídeo aqui. Bom, vamos pegar aqui como investir e ganhar dinheiro. Olha só, como investir e ganhar dinheiro. O volume não está tão bom e a competição também não. Mas vamos vir aqui e vamos ver. Por exemplo, como investir no Banco Inter. Foi o que eu encontrei aqui. Por que eu separei essa frase aqui? Tenho como investir, que a gente estava utilizando. O volume de pesquisa está um pouco menor, porém a competição é bem mais baixa. Ou seja, a chance da gente ranquear uma palavra-chave assim é muito grande. E se você observar, os canais que estão ranqueados, Gêmeos Investem, fizeram um milhão de inscritos em um ano. Então cresceram muito rápido utilizando essas estratégias. Investidor Sem Grife, um canal com 49 mil inscritos, não é um canal tão grande. Porém, esse vídeo fez 212 mil visualizações. Um canal pequeno aqui fez quase mil visualizações. Um canal com 14 mil inscritos fez 62 mil visualizações. E tem vários outros canais aqui que não são tão grandes. E todos fizeram uma quantia significativa de visualizações com base nesse termo de pesquisa. Então, você utilizando o VidKey, analisando seus concorrentes e também utilizando esse site aqui, você vai ter boas ideias para vídeos. Dê preferência para palavras que tenham um volume de pesquisa. A média de 45 para cima. Talvez em alguns casos valha a pena você fazer para algumas que tenham um volume de pesquisa um pouco menor. Mas dê preferência quando tiver a competição baixa. Porque o seu canal é pequeno, você precisa concorrer com palavras que são mais fáceis no começo, pelo menos. Uma dica bônus que eu quero dar para vocês aqui é a questão de tags para o vídeo. Muitas pessoas eu vejo que têm dificuldade em colocar tags nos vídeos. Eu quero ranquear para essa frase aqui. Então, essa frase aqui tem que estar no meu título. Beleza? Então, tem que colocar essa frase aqui no meu título. Outro site bônus é você utilizar o RAP de tags. Por quê? Esse site aqui, se você não tem tempo para fazer SEO ou nada, ele te dá praticamente uma lista completa de tags que você pode só copiar e colar no seu vídeo. Mas se você quer aprender a fazer o SEO da forma correta, para o seu vídeo ficar ranqueado, eu separei um vídeo aqui para você assistir. Então, assista esse vídeo que você vai aprender como deixar um vídeo na primeira página do YouTube. Beleza? Se você quer o seu canal analisado aqui nesse canal, deixa aqui nos comentários. Por hoje é isso e até o próximo vídeo.